Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua santidade, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua unção, obrigado pela tua glória. Estamos aqui, Pai, em mais uma manhã, um início de tarde, porque acreditamos, Senhor, que o Senhor está nos discipulando, discipulando o nosso coração. Pai, não estamos atrás de seguidores da internet, não estamos atrás, Senhor Deus, de promover o nosso nome ou promover o nosso ministério. Entendemos que tudo que o Senhor faz, através de nós, através da plataforma Mevan, é tudo para glorificar o teu nome, Senhor. E é isso que nós queremos, glorificar o teu nome. Abençoa a nossa cidade de Itajaí, abençoa o nosso prefeito, abençoa o nosso estado de Santa Catarina, abençoa o nosso governador, abençoa a nossa nação, Senhor, abençoa o nosso presidente, abençoa, Senhor Deus, todas as pessoas que fazem leis nessa nação, abençoa todos os professores, todos os médicos, todos aqueles que estão trabalhando, Senhor Deus, incansavelmente para detonar com essa pandemia, Pai. Senhor, traz paz ao nosso país, paz, Senhor Deus, que nosso país, Senhor Deus, tenha a direção do teu amor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua bênção venha sobre nós, e os meus irmãos que vão ouvir agora, Senhor, essa palavra, sejam tocados poderosamente com a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, o meu objetivo aqui, todos os dias, é trazer uma palavra que dissipule o nosso coração, né? Sempre que tem uma palavra para o governo, eu libero, sempre que tem uma palavra para o povo, eu libero, sempre que tem uma palavra para a igreja, eu libero. Entendendo que nesses dias estamos funcionando nessas três esferas, né? Palavras ao governo, palavras ao povo, palavras à igreja. Então, querido, agora, discipulado, muita gente tem dito, pastor, você tem me discipulado pela internet, deixa eu te falar uma coisa. Discipulado, você só consegue discipular quem é discípulo, né? Deus te perdoa a minha palavra pejorativa aqui, mas parasitas, né? Eles não querem ser discipulado. Pessoas que só ficam perto de você, às vezes, só para... Qual é a diferença de parasitas e discípulos, pastor? É que parasitas, eles querem o que você ganhou, discípulos não, eles querem o que você aprendeu. Eles querem aprender, amém? E a gente não tem muito para ensinar, né? Eu também aprendo com todo mundo, mas eu quero poder servir e ajudar. Pastor, mas está difícil, pastor. Está difícil, não está fácil, a situação está precária, a situação está perigosa. Meu irmão, a luta é a prova que você ainda não foi vencido, amém? A luta é a prova que você não foi vencido. O agir de Deus na sua vida... Guarde essa palavra no seu espírito. O agir de Deus na sua vida, a seu favor, ele não é proporcionado... Vamos mudar essa palavra. O agir de Deus ao seu favor, ele não é proporcional à sua necessidade, né? Mas é proporcional ao seu conhecimento dele. Porque Deus não investe em necessidade. Não, pastor, não. Deus supre necessidade. Deus investe no propósito. Quem está em necessidade, Deus supre. Mas no propósito, Deus investe no propósito. Amém, querido? Deus não investe em necessidade. Necessidade, Deus supre. Então, o agir de Deus a seu favor não é proporcional à sua necessidade dele. O agir de Deus na sua vida é proporcional ao seu conhecimento dele. Então, quanto mais você conhece a Deus, porque esse é o desejo do coração de Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. O que gloriar, se glorie o sinistro em mim, conhecer, saber que eu sou Deus, que faça misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, o agir de Deus a seu favor não é proporcional à sua necessidade, à necessidade que você tem dele, mas é proporcional ao conhecimento que você tem dele. Então, querido, a porta de saída das dificuldades... Qual é a porta de saída que você acha? Pastor, eu estou em dificuldade. Qual é a minha porta de saída para sair dessa dificuldade? É sempre ajudar a dificuldade do outro. Amém? É sempre ajudar a dificuldade do outro. Você ajudou a dificuldade do outro, você vai sair da sua dificuldade com certeza. Você pode ter certeza disso. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Eu tenho uma palavra aqui no meu coração que está em Hebreus, né? Aqueles que querem receber essa palavra, diz assim, vamos lá. Hebreus capítulo 10. Deixa eu ler aqui com você e o versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia a dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que não pode tirar pecado. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam impostos por estrado de seus pés. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. O Espírito Santo também não nos testifica, primeiro diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu coração e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Ora, aonde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Olha que coisa linda o que diz o verso 14. Porque com uma só oferta, pronto, ele fez uma oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Ou seja, tem uma coisa que acontece para sempre, acabou, ninguém mais pode fazer lhada por você, já está resolvido. Está consumado, o está consumado de Jesus na cruz, diz o que? Acabou, Luiz Hermínio, você recebeu, ok. Se você quiser, você recebe. Pronto, a Bíblia diz que com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Então tem uma coisa que você recebeu para sempre e tem uma coisa que você vai sendo santificado, sendo abençoado, sendo transformado. Amém? Louvado seja Deus. Agora você tem que buscar isso, querido. Você não tem direito a nada que você não tenha buscado. Amém? Você tem que buscar, você tem que ir atrás disso, você tem que buscar o coração de Deus, você tem que fazer perguntas, você tem que ouvir as perguntas de Deus. Você já viu que o Senhor ensina perguntando? Jesus, você vai ver nas escrituras, ele está sempre perguntando. Quantos pães tendes? O que as pessoas acham que eu sou? Ele está sempre provocando em você a atitude de pensar, de raciocinar e a atitude de tomar decisões. Né? Porque Jesus está perguntando por que Jesus pergunta. Porque eu acredito que aqueles que fazem as perguntas determinam a qualidade da conversa. Quem faz as perguntas determina a qualidade da conversa. Então, quando Jesus está fazendo as perguntas para você, ele está determinando a qualidade da conversa que ele quer ter com você. Então, ele pergunta assim, alguém chega e diz, Senhor, acabou o pão, está todo mundo aí, tem uma multidão ao nosso redor aí, Senhor, como é que nós vamos fazer? Esse povo com fome despede todo mundo. Jesus diz assim, quantos pães vocês têm? Vamos ver. Depois Jesus em Mateus 16 pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? Mateus 16, de 13 a 19, ele pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí um diz com o Senhor isso, outro diz com o Senhor aquilo, ele diz, e vocês o que dizem? Ou seja, ele está sempre perguntando, provocando na gente a atitude de uma resposta. Então, oração é para isso. Se você ouvir a Deus, oração não é para você ficar dando conselho para Deus como se ele não soubesse o que fazer, querido. Oração é para você ouvir o que Deus está fazendo e começar, entendeu? Ouvir as perguntas de Deus. Então, as perguntas de Deus é isso. O que você vai fazer, Luiz? Como você faria isso? Como você pensaria assim, Luiz? Então assim, irmãos, eu gosto muito de ficar em silêncio, solitude. Às vezes eu entro no meu quarto, eu ligo o somzinho aqui, fecho a porta, fecho a cortina. Falo até para ele assim, amor, eu vou ficar um pouquinho lá sozinho, não deixa ninguém me atrapalhar. Tiro o telefone, eu fico aqui sozinho. Para quê? Silêncio. Silêncio. Para quê? Silêncio. Para ele começar a fazer pergunta. Porque, querido, e sabe de uma coisa? Quando ele faz pergunta, é porque a gente nunca sabe a resposta. A gente nunca sabe a resposta. Nunca. Quando ele faz pergunta, a gente nunca sabe a resposta. Então, aqueles que fazem as perguntas determinam a qualidade da conversa. Então, quando ele está chamando você, não responde. Quando ele pegou Ezequiel pela mão, levou no vale de ossos secos e disse, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel foi esperto. Ele disse assim, senhor, tu que sabe. Se tu disser que pode, pode. Ele disse, então, profetiza. Ou seja, quando Deus te chama para a conversa, deixa ele determinar a qualidade da conversa com você, querido. Às vezes você está ali como um pedido, pedindo, 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 pedindo. E o senhor diz, puxa, eu tenho tanta coisa para revelar para esse cara, mas ele não para de pedir. E às vezes o pedido é só egoísta, ele só pede para ele, ele não pede para o corpo, ele não trabalha para o corpo, ele só trabalha para a denominação dele, para a igreja dele, para o ventre dele, para o umbigo dele. Ele não trabalha para o corpo. Meu Deus, que luta! Amém? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O seu comportamento me diz se você está ouvindo a Deus ou não. Porque todos veem, guarda isso, Todos veem o que você é, antes de ouvirem o que você é. Pegou? Todos veem o que você é, antes de ouvirem o que você é. Então a primeira impressão é que fica, não é? Não tem esse ditado popular? A primeira impressão é que fica. Então, deixa o pastor Luiz dar um conselho de amigo para você. Não espere uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Amém? Antes de você falar, as pessoas já estão vendo as suas atitudes. Então, querido, Então cause uma primeira boa impressão. Não espere uma segunda oportunidade. Que o seu comportamento, que as suas atitudes, que as suas escolhas, Determinam quem você está ouvindo. Não é? Determinam quem você está ouvindo. Que você tenha sempre um bom conselho para dar para alguém. Que você tenha sempre uma saída, uma diretiva correta para ministrar no coração de alguém. Amém, querido? Por isso que as pessoas, às vezes... Eu dou conselho, né? Eu sou um conselheiro. Atendo pessoas quase toda tarde no Mevã. Estou lá. Daqui a pouco estou no escritório do Mevã. Tem pessoas... Hoje vou atender três pastores agora à tarde. Amanhã tem café. Todo dia à tarde eu estou atendendo três, quatro pessoas. Quando eu não estou gravando, estou atendendo. Veja bem. Eu dou conselho para muita gente. Também recebo conselho de muita gente. Agora, você não é responsável pela dor daqueles que ignoram seus conselhos. Você não é responsável. Teve gente que me perguntou sobre casamento. Eu falei, só não faz isso. Não vai por aqui. Pensa bem. E qual é o princípio que você usa para aconselhar, pastor? As escrituras. Na montanha de conselheiros. Não é de conselho. É de conselheiros. Porque conselho pode vir de muita gente. Agora, conselheiros. Na montanha de conselheiros é que há sabedoria. Então, veja bem. De repente você está ouvindo conselho de pessoas que não estão ouvindo a Deus. E aí pessoas que não ouvem a Deus vão dar conselho segundo a sua alma. Segundo a sua dor. Segundo o seu rancor. Tem gente que diz, é isso mesmo. Bate mesmo. Por quê? Porque ele é assim. O coração, a alma dele é assim. Você vai pedir conselho para uma pessoa, muitas vezes, que não foi curada no seu casamento. Que está sozinha. Que foi abandonada pelo seu marido ou pela sua esposa. Se essa pessoa não está curada, você vai se aconselhar com ela e ela diz que é, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, não casa mesmo. Mas esse não é o princípio correto. A sua dor não é balizador para a dor dos outros. O que é balizador para a dor dos outros é a sua cura. Amém? A sua cura é balizador para a dor dos outros. Amém? Então uma pessoa, para ser um conselheiro, ela precisa estar curada das suas emoções, precisa estar curada na sua alma, no seu psique. Amém? Para poder ajudar todo mundo. Então você não é responsável pela dor daqueles que ignoram seus conselhos. Você, o que você semeia, eu sempre digo isso para os meus filhos, o que você semeia, você vai colher. Quando eu vejo meus filhos falando mal, criticando, batendo, eu digo, olha, não faz isso, que quando você precisar de amparo, você vai ter a mesma colheita que você está dando às pessoas. Você colhe com sua semente o que não pode comprar com o seu dinheiro. Amém? A sua semente você colhe. Se você está semeando discórdia, quem semeia vento colhe tempestade. Quem semeia rancor, vai colher desamor também. Amém? É um depósito, irmão. Se você não planta, você não colhe. Então é isso aí. Louvado seja Deus. E não permita, irmão. Se você ouve a Deus, o que é que acontece? Quando alguém vier alimentar a sua dúvida, se você está ouvindo a Deus, você não ouve quem alimenta a sua dúvida. Quer saber o que eu penso? Que as pessoas mais perigosas em nossas vidas são aquelas que alimentam as nossas dúvidas. Não aquelas que alimentam as nossas convicções. Então se você, o princípio para você aconselhar alguém sempre é a palavra de Deus. Amém? E quando eu leio esse texto aqui de Hebreus capítulo 10, irmão, se você leu o versículo 5, por exemplo, diz assim, Hebreus 10 versículo 5 diz assim, pelo que a gente vai ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitas em holocaustos, abrações pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rombo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus está dizendo, sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Mas me preparaste o corpo. O corpo, querido, é que precisa completar a obra. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. O Senhor está dizendo, um corpo me preparaste. Amém? Jesus, quando morreu na cruz, ressuscitou. Ressuscitou. No terceiro dia. Passou a trabalhar através do seu corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça da igreja, diz a Bíblia. O corpo é que precisa completar a obra. Amém? Só o sacrifício não traria libertação. Veja bem. Jesus morreu na cruz? Morreu ou não morreu, gente? Morreu, Mica? Morreu, Israel? Ressuscitou, não ressuscitou? Tá bom, pronto. Você acha que só isso traria libertação? Não. Precisa da igreja para ir anunciar isso. Por isso que a igreja dá continuidade à obra de Deus. Por isso que eu estou aqui todas as manhãs conversando com você. Você que é governo, você que é povo, você que é igreja. Amém? Você que é mundo, você que é igreja, você que é governo. Por quê? Jesus morre na cruz. Aí pronto, morreu, acabou. Ah, Jesus morreu, libertou todo mundo. Tá, mas você sabe disso? Não. A igreja precisa ir anunciar isso. A igreja precisa ir contar isso, irmãos. A igreja precisa ir falar isso. Glória a Jesus. Então, cadê a igreja? Ontem eu falei aqui, e vou falar de novo, ainda que pessoas não concordem. A fonte da igreja é o ID. Amém? A fonte da igreja é o ID. A igreja tem duas movimentações. A vida da igreja e a missão da igreja. A vida da igreja é a comunhão. A comunhão dos santos, o partido pão. Tá ali todo mundo junto, se ajudando. Glória a Deus, essa é a vida da igreja. Mas a missão da igreja é o ID. Então, veja bem, tem igreja que se junta. Recebi o novo coração do Pai. Todo mundo junto, comendo, bebendo. Todo mundo ali, todo domingo. Glória a Deus, isso é lindo. É maravilhoso. Faz parte do projeto. Incompleto é a vida da igreja. Mas se só tem a vida da igreja e não tem a missão da igreja, é incompleto. Aí, por outro lado, tem a missão da igreja. Tem gente que tem a missão da igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Mas não tem a vida. Por isso, nós precisamos atuar nas duas esferas. Na vida da igreja e na missão da igreja. Na vida da igreja, eu comungo com os santos. Eu parto o pão. Eu compartilho o que tenho. Eu sento na mesa. Eu discipulo. Eu sou discipulado. Eu adoro junto. Eu vou para a igreja, para a coletividade, para a adoração coletiva. Glória a Deus. Essa é a vida da igreja. Mas não adianta eu ficar fechado em quatro paredes todo dia. Eu preciso entrar na missão da igreja que é o ID. Que é a fonte. A igreja que não vai, irmão. A igreja que não vai. A igreja que não vai. Ela tem prazo de validade. Vou te falar. A igreja que não propaga o evangelho nas nações. Que não conta essa verdade. Que não avisa ao mundo que eles foram comprados por bom preço. Que não vai dizer ao mundo, olha, com um só sacrifício o Senhor te aperfeiçoou. Agora você precisa ir sendo santificado. Amém? Você não precisa mais da regra da lei. Você tem o espírito da lei. Que vai ensinar para você como é gostoso obedecer. Você não vai mais obedecer por medo. Você não vai mais obedecer por pavor. Você vai obedecer porque é prazeroso obedecer. E quem conta isso para o mundo é a igreja. Amém? Irmãos, não adianta. A palavra para os governos é... Eu já declarei muito. Já sentei com homens importantes do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E a minha palavra para eles sempre é a mesma. Deus é que decide quem põe e quem tira. Dele é toda honra e toda glória. Ele estabelece os reis e ele tira os reis. Amém? Deus é soberano. Se você ler lá, aqui, Daniel, capítulo 4 de Daniel. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Daniel, Daniel. Cadê você, Daniel, meu amigo? Está aqui. Daniel, capítulo 4. Quando Nabucodonosor está contando a história dele de orgulho, de soberba. E Deus, um anjo, pareceu para ele o mensageiro e disse, olha, Deus, você vai pastar com os animais. Você vai crescer garras nas suas mãos, penas como as das águias. E depois, Nabucodonosor volta dessa situação. Sete períodos, acredita-se que é sete anos. E depois ele diz assim, no capítulo 4 e o versículo 32, diz assim, olha. Tu serás expulso do convívio humano, viverás no campo com os animais selvagens e comerás capim como os bois. Viverá desse modo por sete períodos, até que entendas que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Então, essa glória é de Deus, irmão. O Senhor que põe os reis e o Senhor que tira os reis. Essa é a minha palavra sempre para os governos. Você é prefeito, você é governador, você é vereador, você é deputado, você é presidente, porque Deus quer. Se Deus não quiser, no outro dia, acabou. Então, assim, tem pessoas que Deus estabelece, mas elas perdem o lugar por si próprias. Quem é que tirou Adão do jardim? Quem tirou Adão do jardim? Adão? Alguém foi lá e roubou o jardim de Adão? Não! Adão perdeu, Adão entregou. Tem lugares que Deus te põe e ninguém te tira daí. Mas você pode perder o lugar. Por quê? Porque você não dá a resposta que o lugar precisa. Deus te estabelece e você não dá a resposta que o lugar precisa. Tem ministros que Deus faz ele crescer. Ele prospera, abençoa, tal. Chega no lugar, ele não dá a resposta que o lugar precisa. E, às vezes, ele não é removido na hora, ele só perde a autoridade. Porque Deus, ele desabilitou o Saúl, mas removeu 30 anos depois, 20 anos depois. Deus habilitou o Davi, mas estabeleceu 25 anos depois. Você está me entendendo? Então, nem tudo que Deus desabilita, ele remove na hora. Agora a pessoa perde a autoridade. Então, vamos dar a resposta adequada para o lugar que Deus nos colocou? Se Deus me colocou num lugar, eu preciso dar uma resposta adequada, né? Se a Bíblia diz que ele fez de uma vez por todas, para que agora, né, o corpo vai fazendo diariamente. O que Jesus fez na cruz, o corpo vai fazendo diariamente. Com a lavagem da água pela palavra. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós precisamos entender isso, para ter posições corretas, irmãos. Deixa eu falar um pouquinho aqui, de coisas que a gente tem ouvido de pessoas, de irmãos, sobre as especulações do tempo do fim. Jesus fez de uma vez por todas, para aqueles que vão sendo santificados. Vão sendo santificados por onde? Pela palavra, pela igreja, né? Vão sendo santificados pela igreja. Então, uma das especulações que as pessoas têm perguntado, têm falado e têm dito é Vai acontecer isso que precisa acontecer? Pode acontecer? Tem que acontecer? As perguntas que as pessoas estão fazendo. Jesus está voltando? É o tempo do fim? Vai acontecer mesmo? Tem que acontecer mesmo? Pode acontecer mesmo? Ou seja, o arrependimento pode evitar coisas de acontecerem? O arrependimento pode amenizar? Ou o meu arrependimento não interfere no que Deus vai fazer? Você acha que o arrependimento interfere no que Deus vai fazer? Eu acredito que interfere. Claro que tem um lugar que já encheu a tampa, já encheu a taça e não tem mais. Não tem mais como, querido. Aí acabou, já era. Aí tem um lugar que fechou, né? Fechou a conta, passou a régua, fechou a conta, não tem mais volta. Agora, o arrependimento pode evitar muita coisa. O arrependimento pode amenizar muita coisa. Nós temos o exemplo de Nínive, né? Que o arrependimento justamente fez isso. Ou o meu arrependimento não interfere no que Deus irá fazer? Eu acredito que o arrependimento interfere sim, né? Agora, tem uma condição que já não interfere mais. Tem uma condição de arrependimento que já não interfere mais, já não tem mais jeito. Porque a tampa está cheia, acabou encher o vaso. Não é? Já não tem mais. Você tem base bíblica pra isso, pastor Luiz? Se você ler 1 Samuel 16, quando o Senhor fala com Samuel, ele diz assim, Até quando você vai chorar por Saul tendo eu o rejeitado? Até quando você vai chorar por Saul tendo eu o rejeitado? Vai na casa de Gessé ou Belemita, dentro dos seus filhos, há um rei para mim. Pega o seu chifre de azeite e vai lá. Então, tem coisas que Deus não quer mais lutar por aquilo. Por quê? Porque Deus deu uma oportunidade. A pessoa não deu uma resposta correta. Ela vai perder pra poder ser refeita. Amém? Então, pensa nisso. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse começa dizendo o seguinte, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem. Então, vai acontecer ou não vai? Vai. Vai acontecer. Não tem como escapar das profecias. Não tem como. A pergunta é, ou eu participo delas ou não? Eu estou dentro do propósito de Deus ou não? Então, a revelação de Jesus Cristo vai acontecer. Então, as profecias registradas na Bíblia, elas vão acontecer, pastor? Vão acontecer por quê? Porque são palavras de Deus. E nesse sentido, elas devem acontecer no sentido de é extremamente necessário que aconteçam para formar o cenário da volta de Jesus. Então, vai acontecer. A minha conversa aqui não é se vai ou se não vai. É se eu estou dentro ou não estou. Se eu vou participar da bênção ou eu vou fazer parte da maldição. Se eu vou estar protegido pelo sangue do cordeiro ou se eu vou estar exposto à vergonha. Então, querido, as profecias registradas na Bíblia vão acontecer. Vai acontecer. Pode acontecer. Tem que acontecer. Então, é uma afirmativa. Vai. Apocalipse 1, versículo 1 é uma afirmativa. As coisas que em breve devem acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você ler, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses é... Tem mais uma câmera aí agora, amigo? É? É coisa linda? Glória a Jesus. Estamos aqui de novo? Então, vamos. 1 Tessalonicenses. Deixa eu ler com você. Capítulo 2, versículo de 9. Por isso, o trabalho da igreja. Para ir aperfeiçoando as pessoas. Deixa eu ver aqui. Perdão, não é a 1 Tessalonicenses. É a 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, gente. Eu falei primeiro, né? Mas é a 2. 2 Tessalonicenses, versículo 9 a 12. Diz assim. A vinda desse nico é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade. Pegou isso? Não receberam o amor da verdade. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe envia a operação do erro. Para que creiam na mentira. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então, veja bem. Aqui está falando sobre o anticristo. Que é um juízo do próprio Deus. É o próprio Deus que traz a operação do erro. É um juízo do próprio Deus. E aí, você pode ler Romanos 1. Você pode ler Romanos 1. Tem alguém te ligando ali. Pode ler Romanos 1.24. Vamos lá. Romanos 1.24. O que é que diz Romanos 1.24? Pelo que Deus os entregou as concupiscências de seus corações à imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Você pode ler Ezequiel 14.9. Você pode ler Mateus 24.5 e 11. E você pode ler 1 Timóteo 4.1. O que é que diz 1 Timóteo 4.1? 1 Timóteo 4.1 é forte. Mas é violência pura. 1 Timóteo 4.1 diz assim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Para que conheçam a verdade a fim de usarem dele com ações de graças. Porque tudo que Deus criou é bom e não há nada de que rejeitar. Sendo recebido com ações de graça. Porque pela graça de Deus e pelas orações são santificados. Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo cuidado que nos últimos dias os homens serão enganadores, profanos, mentirosos. Vai ser difícil. Timóteo fica esperto. Então, nós estamos num cenário como esse ou não estamos? Está sendo preparado um cenário ou não está, querido? Fala isso. Está sendo ou não está sendo? Está sendo, meu irmão. O negócio aqui está forte, está violento demais. Olha o cenário que está se formando. Agora, veja bem. Sobre o anticristo é o juízo do próprio Deus. Ele permite a operação do engano para aqueles que estão perdidos, que não amam a verdade. Amém? Ele envia essa operação do engano contra o mundo, principalmente contra Satanás. Isso vai acontecer para que se forme um cenário simbolicamente semelhante ao de Davi e Golias. Como semelhante ao de Davi e Golias? Onde nós temos dois exércitos. O exército dos filisteus e o exército de Saúl. Mas no fim a luta é de dois homens pessoais. Davi e Golias. No fim é uma luta entre duas pessoas que define tudo. Jesus vai destruir o anticristo. Ponto final. Então todo esse cenário não me assusta. Porque esse cenário, eu já falei do espírito do anticristo, do cenário do anticristo e da pessoa do anticristo. Vai vir, não tem como parar isso, irmãos. Isso vai acontecer. Agora, quem vence tudo? Quem vence? Quem vence é Jesus e acabou. Jesus vence. Já era, meu filho. Amém? E isso resultará na vitória do povo de Deus sobre todo o sistema do inimigo. Mas você crê que o arrependimento pode impedir ou atrasar o cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim? Você crê que o arrependimento pode? Deixa eu dar algumas dicas aqui que eu aprendi com alguns irmãos. Meu pensamento sobre essas perguntas aqui. Quando Deus envia a palavra de advertência ou juízo sobre pessoa, nações ou mundo, o primeiro objetivo é o arrependimento e a redenção. Então, o juízo de Deus é para que haja arrependimento e redenção. Quando o juízo vem, é para que você e eu nos arrependamos. Amém? Quando o juízo aparece, quando o juízo se manifesta, o Senhor está buscando arrependimento e redenção. Segundo, em muitas ocasiões na Bíblia, o arrependimento revertia juízo. Caso como Nínive, na época de Jonas, ali interrompeu. O rei e todo mundo jejuou e ali interrompeu. Interrompeu o juízo. Até Jonas ficou chateado. Se eu vim aqui para trazer sentença, o Senhor perdoou todo mundo. Aí o Senhor explica para Jonas. Jonas, meu amor é maior do que o seu juízo. O meu amor é maior do que o seu julgamento, Jonas. Terceiro, há um momento em que pessoas ou nação em questão pode passar do ponto. Aquilo que eu falei no começo. Há momentos em que pessoas e nações podem passar do ponto. E o juízo se torna irreversível. Exemplo, como depois do reinado de Manassés, Deus falou com Jeremias para não orar mais no sentido de reverter a sentença. Exemplo, 1 Samuel capítulo 1, já dei aqui, Deus fala para Samuel, não chora mais para o Saul. Agora, mesmo assim, quarto, sempre pode haver arrependimento e salvação de alguns. Tem alguns que já passaram do ponto, irmão. Então veja bem. E você vai perceber isso no Velho Testamento. Você vai perceber isso no Velho Testamento. Quando tinha uma nação que passava do ponto, que não tinha mais cura, Deus mandava entrar e destruir tudo. Esperando para o juízo final. Então é isso. Essa é uma pergunta para todos nós. Em que momento estamos vivendo hoje? Será que falta uma palavra clara ou nós temos uma palavra bíblica? Você está procurando o que vai acontecer? Está tudo em Mateus 24. Leia Mateus 24. Respeite os processos de Mateus 24, de Lucas 21, de Marcos 13. Leia Apocalipse. Leia Daniel. Estude Daniel. Amanhã eu vou estar pregando sobre o profeta Daniel. Os profetas que Deus está levantando nos últimos dias. Que vão decifrar os oráculos de Deus. Deus está escrevendo um tempo novo para as nações. E tem muita coisa que Deus está escrevendo na parede e ninguém está conseguindo discernir. Vai ter que trazer de volta os daniés para o palácio. Vai ter que trazer de volta os daniés. Amém? Tem gente que está ao redor da mesa do rei, mas não consegue decifrar o que está sendo dito. Não consegue. Então as profecias do Apocalipse e de toda a Bíblia se cumprirão com certeza. Se cumprirão com certeza. Não tem como não se cumprir, meu irmão. Não tem como. Vai se cumprir. Então o que é que eu faço? Se você sabe o que vai acontecer. Amém? Se você sabe que isso vai acontecer. Que pessoa que você não deve ser? Hein? Deixa eu ler o texto aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se você sabe que vai acontecer isso, meu irmão. Hã? Olha aqui. Versículo 10 de 2ª Carta de Pedro. Ou melhor. 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com o grande estrondo. E os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Vai vir tudo a luz, meu irmão. Quem está enganando, quem está mentindo, tudo que está escondido. Vai aparecer tudo. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas. Que pessoas não devem ser em santidade e piedade? Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte. Se você já sabe que isso vai acontecer. Que pessoa que você não deve ser em amor, em piedade, em santidade. Você já tem o resultado. O resultado está aqui. Você já sabe. Então, que pessoa que você não deve ser? Você está defendendo o quê? Que direitos, que ideais você defende hoje? Por isso é muito perigoso. Eu tenho dificuldade de lidar com um cristão, irmão, que não defende a família. Cristão que não defende a pauta da família, que não defende a pauta da igreja e que não defende a pauta da educação. Que quer erotizar nossas crianças. Que quer desinstituir a família patriarcal. Que quer detonar com a igreja. Não adianta, irmão. Eu vou te falar uma coisa pra você, governantes, me ouçam. Nenhum de vocês vai conseguir parar a igreja. Porque a igreja do Senhor, ela tem um cabeça. Desatentaram em outras gerações. Mataram o cristão. Matavam um, nascia vinte. Matavam o cristão, tornavam ele um mártire. E mais pessoas se convertiam. Então, deixa eu falar pros governantes que estão aqui. Vocês nunca vão conseguir acabar com a igreja, com essa cultura revolucionária. Vocês nunca vão conseguir desinstituir a família. Sabe por quê? Porque a Bíblia começa com uma família e termina com uma família. A Bíblia começa com um casamento entre um homem e uma mulher. E termina com um casamento com um homem e uma mulher. Cristo e a igreja. Então, não adianta vocês lutarem pra destruir a família. Não adianta com essas pautas. De erotização. Essas pautas que promovem pedofilia. Que promovem feminismo. Que promovem gayismo. Não adianta. Vocês podem lutar à vontade. Não vai acabar com a igreja, com a família. Nunca. É ler a Bíblia. Tá nas escrituras. A igreja é gloriosa. Você tá me entendendo? Então, eu não tenho que trabalhar pra ficar defendendo a igreja. A igreja é do Senhor. Eu trabalho pra defender a moral dos cristãos. Pra defender a moral dos homens. Das pessoas. A minha moral. Governantes. Escutem. Vocês que não estão deixando Deus dirigir os seus corações. Mas não adianta. Vocês não vão subsistir. Um dia vai acontecer o que vai acontecer. Está dito. Vai acontecer. Com um só sacrifício. Ele aperfeiçoou de uma vez por todas. Os que vão sendo santificados. Você foi aperfeiçoado. Ok? Mas você tá sendo santificado. Não. Então você não foi aperfeiçoado por Jesus ainda. Você não recebeu a perfeição de Cristo. Amém? Receber a perfeição de Cristo não é ser perfeito. Receber a perfeição de Cristo é andar na perfeição dele. No sentimento dele. Tendo a mente de Cristo. A mente de Cristo. Tendo o coração de Cristo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então meus amigos e meus irmãos cristãos. Seja você evangélico, católico. Seja você todos vocês que comungam com Deus. Todos vocês que vivem debaixo da mão do Senhor. Todos vocês que professam a fé em Jesus Cristo. Não se preocupem. Ninguém vai acabar com a igreja. Ninguém vai acabar com a família. E ninguém vai acabar com a moral. Porque um dia a moral de Deus vai invadir. Agora claro, a apostasia está aí. A apostasia está aí. A criminalidade está aí. O racismo está aí nas ruas. As dificuldades estão aí. As indiferenças estão em todos os ambientes. Em todos os lugares. E às vezes até na igreja. Muitas vezes até na igreja. Mas aquele que permanecer até o fim. Acreditando no amor de Deus. Vivendo o amor de Deus. Propagando o amor de Deus. Ah querido. Não tem como dar errado meu irmão. Não tem como dar errado. Que pessoa. Você já sabe que isso tudo vai acontecer. Que pessoas vocês não devem ser em santidade e em perdade. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Em que os céus em fogo se dissolverão. E os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa. Aguardamos novo céu e nova terra. Nos quais habita a justiça. Pelo que amados. Aguardando estas coisas. Procurai que dele sejais achado imaculados e irrepreensíveis em paz. Oh meu amigo. Quando a Bíblia diz mais nós. Não está dizendo nós evangélicos. Está dizendo nós. Que segundo as promessas aguardamos novo céu e nova terra. Você pode estar sentado na igreja evangélica. E não está entendendo isso. Por isso é muito importante que você ouça a voz de Deus nesses dias. Amém. Quando chegará o momento de avisar a igreja e o mundo de maneira clara e com autoridade. Quando vai chegar esse momento pastor. Que a igreja precisa ser avisada. Que o mundo precisa ser avisado. Que os governantes precisam ser avisados. Chegou meu irmão. O momento é agora. Tá bom. O momento é agora. O momento é agora. Comece a pregar. Comece a pregar para os governos. Amém. Escute bem. Com paz. Com amor. Mas comece a declarar. Sobre os governos da terra. Amém. Eu creio que na prática. Se é que essa seja a expressão correta. Quando a igreja estiver no meio dos acontecimentos do fim. Haverão muitos eventos que não foram registrados. É pastor. Acredito. Acredito que nem tudo foi registrado. Creio que os eventos registrados são como uma bússola para nos localizarmos. Mas nem tudo foi registrado. Vai ter muitos eventos que vão acontecer. Que vai sobrepujar aquilo que está escrito. De bom e de mal. Então. Quando a igreja estiver no meio dos acontecimentos do fim. Haverão muitos eventos que não foram registrados. Eu creio. Vou dizer de novo. Eu aprendi isso com o irmão. Que os eventos registrados são como uma bússola para nos localizarmos. E nesse sentido. Eu creio que por exemplo. Se um juízo está para vir sobre uma cidade. A igreja poderá orar e uma cidade inteira ser livre. Se não fosse assim. Seria o fim da dispensação da graça. Então. Será que a gente está vivendo a dispensação da graça? Por exemplo. O pastor José Rodrigues acredita. Que nós estamos entrando no momento do fim da dispensação da graça. Que não vai ter mais graça. Eu quero acreditar. Que o Senhor ainda vai derramar a sua graça. Eu acredito ainda que. Se a gente orar. Nós podemos evitar muitas coisas do juízo. Mas as pessoas precisam crer que Jesus é o Senhor. Oxalá. Oxalá que a gente não chegue no fim da dispensação da graça. Antes de dar tempo. De uma cidade inteira. De uma nação inteira ser tocada e abençoada. Então há aqueles que acreditam que chegamos no fim da dispensação da graça. E há aqueles que ainda acreditam. Que a igreja poderá orar. E uma nação inteira ser livre. Pelo arrependimento. É complicado. Sobre o tempo presente que nós estamos. Eu penso que existem alguns indícios gerais. Que se estudarmos as escrituras. Como diz em Daniel capítulo 9. Conseguiremos discernir os tempos. Conseguiremos discernir os tempos. A minha oração é. Será que nós chegamos no fim da dispensação da graça? É provável que sim. Mas eu quero acreditar que ainda não. Mas não é fácil acreditar que ainda não. Porque Deus está remindo o tempo. Está remindo o tempo para a gente se arrepender. Então meu irmão. Quer um conselho de pastor de amigo? Não espera para se arrepender amanhã não. Se arrepende hoje. Pede perdão pelos seus pecados. Pede perdão pelos enganos que você ministrou. Que você pregou. Pede perdão pelo pecado que você cometeu. Pelas coisas que você proporcionou. Pelas coisas que você. Sutilmente. Aqui aquela famosa frase. Puxou brasa para sua sardinha. Foi individualista. Eu penso que existe sim. Alguns indícios gerais. Que se estudarmos as escrituras. Como em Daniel 9. Daniel 9 precisa ser estudado. Nós conseguiremos discernir os tempos nesses dias. Existe uma tentação de estudar a profecia. Meu irmão. E não ligar ela com o tempo atual. Tem pessoas que estudam a profecia. Mas não estão ligando ela com o tempo atual. É a tentação de querer sentir de Deus uma palavra. Mas não a partir da Bíblia. Eu não estou nos dias de sentir. Uma palavra. Eu estou nos dias de comparar. Uma palavra que eu recebi com aquilo que está escrito. Por isso. Profetas que não estão dando destino para a igreja. Serão desabilitados. Profetas que profetizam por dinheiro. Serão desabilitados. Profetas que só trazem bênção. Favor. Mas não ensinam sobre os finais dos tempos. Serão desabilitados. Não devemos simplesmente usar versículos isolados. Mas estudar. Examinar as profecias sobre o tempo do fim. E entender que com uma só oferta. Ele aperfeiçoou para sempre. Os que vão sendo santificados. Há uma coisa que aconteceu de uma vez por todas. E há uma coisa que está acontecendo todos os dias. Amém? Ele nos aperfeiçoou para sempre. Mas eu preciso ir sendo santificado. Como diz em Hebreus 10, 14 que nós lemos aqui. E ainda em dado dentro de mim. Como um profeta. Como um atalaia. Se vamos saber quando inicia os sete anos. Os três anos e meio. Se a vinda do anticristo é juízo de Deus. Sinto que vamos saber antes. Eu acredito que nós precisamos saber antes. Baseado em Amos capítulo 3. Versículo 7. Diz que Deus não fará nada sem revelar aos seus santos. Os profetas. Então profeta fica atento. Não sai por aí falando asneira, besteira. Examine as escrituras. Sente com os irmãos mais velhos. Escute outras pessoas. Estude as pessoas. Estude com pessoas. Sim. Eu quero entender mais. Se a gente vai passar. Se já estamos iniciando os sete anos e meio. Se vamos ser arrebatados antes. Se vamos ser arrebatados depois. Eu quero entender mais isso. Sinto que. Aliás eu sei. Não é só sinto não. Que estamos para entrar no tempo da maior manifestação do Espírito Santo. Isso eu sei. Visto na igreja. E o que isso vai gerar? Vai gerar a última colheita. Jesus não vai voltar sem o evangelho ser pregado em todas as nações. O evangelho do reino. E sem haver uma grande colheita. E sem haver um grande derramar do Espírito Santo. Então. Esperando ou não. Ele vai agir tocando sua igreja. Por isso fica na igreja. Fica buscando o Senhor. Vai vir. Embora todo esse cenário. Né. Ele não aponta para isso. Dá a impressão que você tem que. Meu Deus. Não vai dar nada certo. Vai vir. Jesus não vai voltar. Sem primeiro haver um grande derramar. E uma grande colheita. E junto com isso. Eu sinto o surgimento. Do governo do fim. Né. Como está escrito. Não posso negar. Dia após dia. Aqui. Sinto que tudo que estamos falando aqui. Todos os dias. Discernindo os dias difíceis. Pode acontecer em um piscar de olhos. Como dizem as escrituras. A aceleração dos tempos me apontam para isso. É um sinal atrás do outro. É um evento atrás do outro. Né. É um evento atrás do outro. Nós estávamos estudando isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Estava estudando isso aqui com os meus filhos. É. Isso aqui é uma coisa que eu estou ensinando sobre os meus filhos. Sobre a volta de Jesus. O antes, o durante e o depois. Né. Antes da volta de Jesus. O que é que vai acontecer? Os eventos que precisam. Que procedem antes da volta. A pregação do evangelho para todas as nações. A grande tribulação. O falso Cristo e o falso profeta. Sinais nos céus. E a aparição do anticristo. Eu particularmente acredito que o anticristo. É. Ele vai aparecer. Né. Antes do arrebatamento. Depois, o que é que acontece durante a volta de Jesus? Acontecimentos no momento da volta de Jesus. O suar da última trombeta. Céus abertos. Jesus aparece no céu montado num cavalo em nuvem. Num cavalo em nuvem. Os mortos ressuscitam. Os santos vivos são arrebatados e glorificados. E Israel se converte. E aí o que vai acontecer depois da volta de Jesus? Eventos que se darão após a volta de Jesus. Guerra e vitória contra o anticristo. Aprisionamento de Satanás. Julgamento das nações. Reino milenar. Satanás será solto no fim do milênio. Trono branco. Juízo final. Novo céu e nova terra. Jesus entrega o reino ao Pai. E acabou. Então, é isso que eu acredito. Por enquanto eu estou vivendo isso. Né. Tem. Tenho as dúvidas ainda sobre o fim da dispensação da graça. Eu acredito que pode ser sim o fim da dispensação da graça. Como diz o pastor José Rodrigues. Eu acredito que faz muito sentido. Mas, ainda estou estudando. Estou estudando com clareza para ver essas coisas. Se elas vão acontecer mesmo antes da volta de Jesus ou não. Estamos estudando as escrituras. Examinando com várias pessoas. Porque nós acreditamos nisso. Junto com isso, o surgimento do governo do fim. Então, querido. Vamos para cima. Vamos estudar as escrituras. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos acreditar que o Senhor Jesus está voltando. E vamos viver por isso. Vamos viver por isso. Então, por favor, cristão. Não precisa fazer nada para defender a igreja, não. Defenda a moral de Deus. A igreja é glorificada. Ela é glorificada no Senhor. Amém? O que nós precisamos viver é viver como cristãos genuínos. Como pessoas genuínas. Na verdade, profetizar sobre os governos, profetizar sobre o mundo e profetizar sobre a igreja de acordo com aquilo que está escrito. E quer saber? Tem um monte de gente que critica. Você apoia isso, apoia aquilo, irmão. Eu apoio o cenário. Deus está no cenário. Deus está dirigindo o cenário. O cenário é do Senhor. E o Senhor está no controle de tudo. O Senhor não perdeu o controle de nada. Hoje é a nossa última live dessa semana. Ah, tem mais uma hoje com o Pastor Juscelia à noite, 21 horas. Mas aqui, ao meio-dia, é a nossa última live da semana. Segunda-feira, a gente volta com força total nos três canais. Amém? Eu quero orar com você para desejar para você um bom final de semana. Amém, querido? E se essas mensagens não estão de acordo com o que você acredita, por favor, por favor, cuidado com a criminalização da discordância. Não me criminalize só porque eu não concordo com o jeito que você concorda. Porque eu não te criminalizo se você discorda das minhas colocações. Então, fique com a sua fé. Amém? E se algum dia a gente puder sentar para discutir, a gente discute. Mas tem muita gente criminalizando a discordância. Eu não concordo com você e pronto, eu sou criminoso. Eu apoio uma coisa que você não apoia porque eu acredito no cenário que Deus está montando para a chegada do anticristo, para um governo globalizado. E eu acredito no cenário. Eu estou vendo biblicamente o cenário sendo montado, mas acredito também no cenário que a igreja está preparando para a volta de Jesus. Esse é um governo paralelo. Assim como tem o Espírito Santo que vem preparar a noiva, o Espírito do anticristo já está na terra há muito tempo. Assim como tem o sistema dos céus, o reino dos céus descendo na terra para preparar a volta de Jesus, Jesus também tem o sistema do anticristo preparando a volta, a chegada do anticristo. Assim como o anticristo vai aparecer, Jesus também, montado num cavalo branco, vai estar descendo e detonando com esse filho da perdição. Assim será. E você vai ver com seus olhos. Sim, você vai ver com seus olhos. Ou morto, ou vivo, você vai ressuscitar para ver. Eu creio que você vai ver com seus olhos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, ilumine a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor traga favor ao nosso coração. Nós não queremos ser negligentes, rebeldes, com nada e com ninguém. O que nós queremos, Senhor, é entender o que vai acontecer antes da tua vinda, durante a tua vinda e depois da tua vinda. O que nós queremos entender, Senhor, para mim não importa quando vem o anticristo, se vem antes, se vem depois. Para mim o que importa é quando vem o Senhor. Porque eu estou aguardando, é o meu Senhor. Não é o iníquo, não é o filho da perdição. Não é o sistema caído babilônico. Não é o sistema caído da imoralidade. Eu estou esperando o meu Senhor. E pelo Espírito Santo, Senhor, nós vamos construir um cenário de bênção, Senhor. Para que a tua bênção venha sobre nós. Para que a tua glória venha, Senhor, e se estabeleça. Sim, Deus, vem com o teu favor. Arrebata a tua igreja. Arrebata como está lá em Cântico dos Cânticos. Arrebataste o meu coração com um dos teus olhos, Pai. Que teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha um dia abençoado. Arrebata como está lá em Cântico dos Cânticos. 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 Obrigado.